Sobe, sobe, chico, ve, chico, ve, no, e voce é bufala. Ve, sobe, sobe, ve, no, e voce é bufala. Ve, sobe, sobe, ve, no, e voce é bufala. Ve, sobe, sobe, chico, ve, no, e voce é bufala. Ve, sobe, sobe, no, e voce é bufala. Ve, sobe, sobe, ve, no, e voce é bufala. Que que ridícula? De for, redan, redan De croix, socesse de for, redan Que que ridícula? Que que ridícula? De lia por redan, redan De croix, socesse de lia por redan Que que ridícula, redan Que que ridícula, redan De fnick, redan, redan De croix, socesse de fnick, redan Que que ridícula, redan Que que ridícula, redan De tigre, redan, redan De croix, socesse de lia por redan Que que ridícula, redan Que que ridícula, redan De lia por redan De croix, socesse de lia por redan Que que ridícula, redan De roi, redan De glace De croix, socesse de lia por redan De roi, redan Que que ridícula, redan Que que ridícula, redan De bofala, redan De glace Oh no! Que que ridícula, redan De glace